Olá meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aqui para mostrar mais essa encomenda, esse lindo trilho de geladeira Aqui é a encomenda da minha cliente Ele mede 1,5 de comprimento por 35 de largura Todo confeccionado no fio de polipropileno Olha que lindo que ficou esse trilho com rosas vermelha E esse daqui menina, ela pediu tipo um caminho de mesa Só que 80 de comprimento por 35 de largura Para ela pôr em cima do forno Esse é um jogo de cozinha com 17 peças que a minha cliente pediu Na verdade são 18, mas um desse já está pronto Que eu já fiz já em outro dia aí que eu fiz ele a pronta entrega E ela garantiu já e através daquela pronta entrega ela encomendou esse jogo Vou mostrar as outras peças para vocês E esse daqui meninas é um pano de copa Que ela pediu 52 de largura por 70 de comprimento Todo confeccionado no pano O Estilotex e na linha de polipropileno E desse mesmo jogo meninas também tem a capa do fogão Quatro bocas Que ela pediu, ele é de encaixe Olha É de encaixe 35 de comprimento Por 52 de largura De fogão quatro bocas De encaixe ele E desse mesmo jogo meninas tem os queridinhos aqui ó Que não pode faltar Os guardanapos de armário Esses guardanapos a cliente pediu 12 Eu não coloquei todos aqui na mesa para vocês verem Porque como a mesa é pequena eu só coloquei um pouco Mas são 12 unidades desses guardanapos Que são sucesso aqui no meu ateliê Eles medem 24 por 24 E também meninas tem a capa do botijão Que a cliente encomendou A capa de botijão ela pediu no tecido Oxford E os mesmos rosas do jogo E essa é a minha encomenda Dessa cliente Total são 17 peças Espero que vocês gostem Vocês curtem, comentem, compartilhem Bastante aí com as amigas Um beijo E até o próximo vídeo Só para avisar meninas Que esse projeto É do curso 1.0 da professora Angélica Renata Todo esse jogo é do curso 1.0 da professora Angélica Renata Beijo, beijo 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 Beijo